Olá, fitness saudáveis inconsciente! Então, vamos de receitinha para continuar focados e focadas numa alimentação saudável? Trago hoje aqui pra vocês um sorretinho de abacate. Vamos ter um abacate, uma colher de chia, duas colheres de xilitol, uma xícara de leite de coco, dependendo do tamanho do seu abacate, você coloca mais um pouco. E um chocolate 60% ou 70% cacau. Música Tchau. 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 Tchau.